E chegou a hora da gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da ABADES, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que atende mais de 700 crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Aconteceu no dia 8 de maio a comemoração do Dia das Mães da ABADES, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Estamos aqui hoje na ABADES fazendo a grande comemoração e homenagem ao Dia das Mães. É um dia muito especial, porque a mãe representa algo grande na vida dessa criança e ela tem uma participação muito grande. Nós estamos fazendo momentos de interação, de alegria, de entrega de rosas, porque a mãe merece. A mãe, a ABADES também é uma mãe, né? Acolhe todas essas famílias, acolhe essas pessoas e dá um serviço de qualidade. Então nós estamos aqui para homenagear cada mãe que traz esse amor, esse carinho. Nós estamos simplesmente retribuindo. É importantíssima essa comemoração, porque antes mesmo de atendermos as crianças, o nosso atendimento especial é para as famílias. Não é o primeiro momento aqui na instituição as famílias são atendidas. Então o Dia das Mães é algo que é comemorado no mundo inteiro. Porém aqui para nós, nós comemoramos de forma muito especial. Essas mulheres são verdadeiras guerreiras. São aquelas que mostram que existe o verdadeiro e puro amor. É um dia de muita alegria o Estado poder participar junto com a ABADES desse projeto Cidadão Participativo, que vai beneficiar 70 famílias, preparando o jovem com uma necessidade especial para o mercado de trabalho. Então é um projeto inovador, é um projeto relevante e que vem coroar esse trabalho brilhante que a ABADES envolve. Corre Soar marcou presença e conferiu de perto a festa que teve direito à dança e muitas homenagens. Para realizar essa atividade, esse evento, tivemos um trabalho de equipe. Onde que essa festa é direcionada para quê? Para as mães terem uma integração com seus filhos. É o momento do Dia das Mães, não é? Então a gente aproveitou esse momento e fizemos uma homenagem com ela, onde os filhos interagiam com elas. Hoje mesmo, assim, os pais não sabiam o acontecimento desse momento dessa dança, os pais não sabiam o que iam fazer. É uma surpresa para eles, né? Então eles adoraram. Festas como essas são importantes, porque aí eu posso ver a evolução do meu filho. A ABADES me acolheu, né? Porque naquele tempo não tinha muita escola especial, né? E aqui... Que deram toda a orientação para a gente, né? Psicológica, tudo. Eu estava meio perdida. Eu acho a ABADES, assim, uma instituição, assim, muito boa, né? Assim, realmente ela supra as necessidades da minha filha, né? E desde que ela chegou aqui, ela tem melhorado bastante. Ah, sempre foi maravilhosa a festa aqui. É muito gostoso. Ajuda bastante na socialização, ajuda eles a se apresentar. Eu gosto das festas aqui. Ah, é maravilhoso, né? Porque o nosso instrumento de trabalho são as mães. São elas que ficam com as crianças 24 horas por dia. E a mãe especial é uma mãe em dobro. Porque ela tem que carregar, além das dificuldades do dia a dia de uma mãe, de uma mulher, as dificuldades do filho especial. Então eu só tenho a agradecer muito a essas mães. Muito obrigada mesmo por esse dia. Eu deixo para todas as mães uma mensagem de fé, de amor, de alegria, de força e dizer o seguinte. Você não está sozinha nessa luta. Nós estamos com você. Porque é muito difícil você encontrar, no momento difícil da sua vida, alguém que lhe estenda a mão. Então nós estamos dando agora a oportunidade de estender a mão e proporcionar a essa mãe força. Conte conosco. Tchau. 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 Tchau.